A questão de se a nossa existência individual, continua após a morte do corpo físico, surge para cada pessoa quase inevitavelmente. Uma preocupação em mapear o mundo interior, psicológico e o universo físico exterior, bem como as relações entre eles, atravessam todos os tipos de investigação, da engenharia à poesia e da física ao espiritualismo. Na busca para detectar e se comunicar com indivíduos falecidos, chamados de desencarnados, uma gama ampla de ferramentas e dispositivos foi desenvolvida. As formas mais antigas de comunicação espiritual variam do uso de alucinogêneos para alcançar um estado alterado de consciência propício à comunicação, até as ferramentas mais simples. O progresso científico e tecnológico abriu pela primeira vez em centenas de anos uma nova perspectiva que pode demonstrar a continuação da vida após a morte física de uma forma compreensível e acessível para todas as pessoas que vivem na Terra. Hoje o uso de diferentes tecnologias para facilitar a comunicação e a interação com os espíritos é conhecido como a transcomunicação instrumental. A transcomunicação instrumental é definida como uma forma de comunicação com os níveis não físicos, quer dizer, sutis da realidade, por meios tecnológicos. Especificamente, a transcomunicação instrumental é o processo de capturar as vozes, imagens ou outros aspectos de entidades etéreas, sejam elas desencarnadas ou outras entidades não corporais, através do uso de diferentes tecnologias. Ao contrário dos métodos mais tradicionais, usados para capturar fenômenos de voz eletrônica, nos quais as vozes aparecem nas gravações, quando nenhuma voz foi ouvida enquanto a gravação estava sendo feita, algumas técnicas da transcomunicação instrumental permitem um feedback imediato que pode facilitar a comunicação em tempo real. E nessa premissa, se os seres humanos sobrevivem à morte do corpo, então aqueles que morreram ainda devem estar em algum lugar de alguma forma. E em caso afirmativo, existe alguma maneira pela qual nós, os vivos, podemos interagir com essas entidades etéreas e elas conosco. Na busca pelo significado e propósito da vida, os seres humanos sempre tentaram olhar além dos eventos puramente materiais e, sem dúvida, os contatos com os reinos metafísicos sempre existiram. A linha de desenvolvimento físico-tecnológico começou após a descoberta do eletromagnetismo no século XIX com a realização das telecomunicações na forma da telegrafia e da telefonia ligadas a fios. Isso continuou desde a virada do século, com a transmissão sem fio de sinais, linguagem, músicas e imagens via telégrafo, rádio e televisão e culminou no processamento eletrônico de dados por meio das redes de computadores. Um elemento importante dentro desse complexo tem sido o armazenamento magnético-mecânico de sinais analógicos e digitais, como é agora comum em gravadores de áudio e de vídeo, que é complementado por processos mecânicos ópticos. Desde a segunda metade do século XIX até os dias atuais, os cientistas apresentaram diferentes teorias físicas que incluem a aceitação de realidades sutis, invisíveis e intangíveis como parte integrante da realidade. A noção clássica de um universo material foi gradualmente abandonada, um processo impulsionado em grande parte por uma experimentação fundamentada na eletricidade e no magnetismo, mas também por um interesse em um quarto estado da matéria. A especulação sobre a natureza do éter, uma substância que supostamente permeia todos os fenômenos e através da qual as ondas eletromagnéticas, bem como a luz e a gravitação poderiam fluir, foi oferecida como meio de dar sentido a uma série de dados empíricos e fenômenos que desafiaram ideias anteriores sobre como os objetos interagem entre si no espaço físico. Na literatura, encontramos paralelamente aos fenômenos mediúnicos, relatos de tentativas de contato com o reino metafísico, efetuadas usando aparelhos eletrônicos. No século XIX, tentativas já tinham sido feitas por alguns dos mais notáveis cientistas da época para contactar instrumentalmente o mundo dos mortos. No início dos anos de 1900, Nikola Tesla criou um rádio de cristal que poderia canalizar o reino espiritual. Uma suposição implícita na pesquisa da transcomunicação instrumental é que as imagens ou áudios registrados são o resultado de algum tipo de influência externa no sistema de gravação. A fonte dessa influência é assumida como uma entidade desencarnada ou outra entidade etérea. A transcomunicação instrumental tem algumas das características da chamada mediunidade física, na medida em que os fenômenos produzidos são autônomos, verificáveis e objetivos. A grande diferença entre a mediunidade e a transcomunicação instrumental, no entanto, é que os fenômenos são obtidos diretamente através dos dispositivos eletrônicos, enquanto na mediunidade física, os fenômenos ocorrem apenas na presença de um médium. Ernst Senkowski, um físico alemão, cunhou o termo transcomunicação instrumental no início dos anos 80 para descrever anomalias significativas, incluindo vozes extraordinárias, texto de computador, imagens gravadas e imagens encontradas em monitores de vídeo, sugestivos de uma continuação da vida após a morte. De fato, um fluxo abundante de comunicações provenientes de fontes desconhecidas começou a ser recebido naquela época, principalmente em Luxemburgo e na Alemanha. De acordo com Senkowski, no além ou no reino espiritual, existem entidades de aparência autônoma capazes de comunicação. O recebimento da transinformação e da transcomunicação são realizados principalmente dentro da psique, mas podem ser externalizadas, seja somaticamente ou através de dispositivos eletrônicos. A transcomunicação telepática mediúnica pode ser considerada um fato geral na humanidade, mas também aparece como o estágio prévio, subjetivo e histórico de uma transcomunicação técnica. Segundo Senkowski, o requisito importante para essas comunicações é o chamado campo de contato, que aparentemente se baseia em uma sinergia especial entre o operador, o equipamento, a localização e os comunicadores. Friedrich Jürgensen, um artista e produtor cinematográfico sueco dinamarquês, descobriu o fenômeno chamado mais tarde de fenômenos de voz eletrônica. Essa definição inclui todas as mensagens sonoras de fontes de informação paranormais registradas por meio de dispositivos de gravação e de transmissão de som, tais como receptores de rádio, gravadores de fita e digitais. Em 1959, depois de gravar o canto dos pássaros em seu gravador, Jürgensen ouviu na reprodução o que parecia ser uma voz humana. Convencido de que estabeleceram uma ligação com a vida após a morte, Jürgensen continuou a gravar, capturando centenas de vozes de entidades desencarnadas, falando em vários idiomas e atraindo a atenção de outros pesquisadores, incluindo o parapsicólogo letão Konstantin Haldweer. A hipótese de Haldweer sobre como o mundo funciona é baseada na capacidade assumida da própria tecnologia na medida em que a inscrição não aleatória de uma vibração na superfície eletromagnética de uma fita é importante, bem como a capacidade da fita de lembrar e reproduzir essa vibração. Esses dois fatos apontam para algo no ar que está eletrificado ao nosso redor, um fenômeno ou força que não pode ser percebido e demonstrado. De acordo com Jürgensen, as entidades comunicantes relataram sobre a existência de estações transmissoras em seu mundo, operando como um canal entre os dois universos distintos, permitindo a tradução e a transferência de informações de um para o outro. Essa canalização é possível através da sabedoria daqueles do outro lado, que dominaram a ressonância do universo, manipulando-a para transcender a distância física e material. Jürgensen afirma que quando os nossos amigos espirituais nos contactam por rádio ou por telefone, eles não estão transmitindo ou ligando de algum lugar distante no espaço. Eles estão sempre ali na sala conosco e fazem com que os seus equipamentos sutis do mundo espiritual interajam diretamente com os nossos equipamentos eletrônicos. Segundo Jürgensen, a chave desse processo são entidades extraterrestres conhecidas como técnicos que nunca encarnaram na Terra, mas que possuem um conhecimento excepcional de eletrônica, física, matemática, astronomia e ciência geral. O técnico equipa a estação de rádio do outro mundo, enviando sinais regulares para o nosso mundo. Se as nossas mentes sobrevivem à morte, então faz sentido que as nossas mentes também existam antes de nascermos e que as nossas vidas presentes sejam simplesmente pausas em algum tipo de existência mental em outro lugar. De acordo com a visão da ciência dominante, tudo o que existe é o universo físico, onde a mente evoluiu como um produto do cérebro, que é um produto da evolução, a memória é um artefato da mente e quando o cérebro morre, a mente e a memória deixam de existir. As vozes eletrônicas abrem novos caminhos na literatura, fornecendo detalhes de contatos de áudio gravados sob condições controladas com seres em uma dimensão evoluída que eles descrevem como um outro espaço além do tempo. Essa dimensão evolutiva da vida corresponde a um estado evoluído de consciência. Assumindo que a mente não é o cérebro, seu relacionamento com o seu corpo físico é o relacionamento do seu eu consciente, uma forma de vida etérica, com o seu corpo, um produto biológico deste planeta. E assim, a sobrevivência significa a existência do eu consciente antes de uma vida inteira como pessoa e continuando após essa vida em uma forma consciente e individual. Na visão de um contexto espiritual, a transcomunicação instrumental existe a abertura da mente do receptor e pode contribuir para superar a predominância do materialismo. Acredita-se que alguma forma de campo de energia sutil ou não físico, conhecida como campo psíquico, permeia o universo físico e esse campo fornece os meios de transmissão de informações. Como a mente é considerada não física, o funcionamento extrasensorial representa qualquer forma de percepção ou expressão mental, além dos sentidos e habilidades físicas normais. Os espíritas, de acordo com a forma e o conteúdo das mensagens e dos diálogos recebidos de um reino metafísico, aceitam a existência de entidades autônomas que estão transmitindo a transinformação das transregiões para o nosso nível de consciência por meio de um médium atuando como um canal. A transcomunicação, portanto, descreve a ligação informacional de seres humanos que possuem uma forma corpórea terrestre com entidades ou estruturas existentes em outros níveis ainda indefiníveis de existência ou consciência. Na transcomunicação instrumental existem três condições fundamentais para a comunicação, duas das quais estão relacionadas ao design dos dispositivos, a eletricidade, um sistema caótico e a mediunidade. A questão de saber se sobrevivemos à morte tem consequências práticas profundas para a maneira como vivemos. Mas se a consciência, a sensiência e a personalidade são meros produtos de um cérebro envolto em um corpo físico, então nos apegamos ainda mais a quaisquer vestígios da vida que permaneçam em forma corpórea. Através da transcomunicação instrumental, duas linhas aparentemente distintas de desenvolvimento convergem. O psíquico mediúnico e o físico tecnológico, correspondendo às experiências subjetivas e objetivas. A transcomunicação instrumental visualiza os seres humanos não como entidades autossuficientes, mas sim como uma manifestação particular da matéria que vibra no éter e conjectura uma noção pós-humana do corpo e pode, dessa maneira, ajudar na eliminação de conflitos culturais e religiosos na sociedade humana com base no conhecimento sobre a continuidade da existência após a morte do corpo físico. A realidade não pode mais ser entendida através da suposição de que a existência é limitada ao que os humanos podem observar através de seus sentidos ou através do método científico. De acordo com alguns estudos, menos de 50% do que vemos realmente se baseia em informações que entram em nossos olhos. Os 50% restantes são reunidos a partir das nossas noções de como o mundo deveria ser e talvez de outras fontes. Nessa premissa, os olhos podem ser órgãos visuais, mas é o cérebro que vê. Como uma combinação de elementos psíquicos e físicos não separáveis, a transcomunicação instrumental parece ser um fenômeno antigo em roupas novas e deve ser classificado dentro do complexo de manifestações mediúnicas. A transcomunicação não pode ser conectada à física clássica, pois na vanguarda da física contemporânea, muitas coisas e processos são reconhecidos como elementos da realidade, mesmo quando são intrinsecamente inobserváveis. As teorias tanto da partícula quanto da física cosmológica fazem referência a um campo ou dimensão que se estende por baixo do mundo do quântum, que é considerado o nível mais baixo da realidade física. Esse campo ou dimensões são chamados de espaço, hiperespaço ou espaço atemporal e podem ser responsáveis pelos fenômenos da não-localidade no microdomínio do quântum, bem como no mesodomínio da vida e no macrodomínio do universo. As entidades etéreas poderiam ser capazes de projetar a si mesmas em nosso sistema espaço-temporal, sem que normalmente pudéssemos discerni-las opticamente. Uma sincronização ou ressonância das vibrações intensifica o campo de contato e as discrepâncias enfraquecem e reduzem a probabilidade de contatos. Essas entidades estão mais do que felizes em nos informar sobre a estrutura real do universo em que vivemos, estratificadas de acordo com a taxa da vibração da matéria ou da ressonância. Em comparação, o plano físico, composto de matéria e energias densas que vibram lentamente, é o que vemos, ouvimos e sentimos. Além disso, há o reino quântico, que opera como uma camada de transição onde a morte física ocorre, mas que também é uma zona intermediária entre os mundos físico e astral. O reino astral se assemelha ao reino da Terra, mas é formado a partir dos pensamentos e das intenções de seus residentes astrais e é, portanto, maleável. O reino etéreo é sem forma, consistindo da consciência pura de seus habitantes. A transcomunicação instrumental demonstra evidências da imortalidade pessoal e da continuidade da evolução da natureza humana, o que permite eliminar o estado de estresse causado pela perda de entes queridos, sentimentos da falta de propósito da vida, para chegar à compreensão da integridade e da infinidade da vida humana, que é uma parte da cosmovisão espiritual da nova era. Obrigada por assistir. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.